Durante toda semana nós mostramos aqui no MGTV uma série de reportagens sobre a preocupação e o medo das pessoas com a violência, que não é mais um assunto aí de grandes cidades. Hoje você vai ver que em Itaúna o crime também acontece, mas a polícia está conseguindo diminuir os registros. A reportagem é de Rafael Moreira e Tiago Carvalho. Uma situação que prejudica o trabalho da polícia. A multiplicação dessas informações tem proporcionado uma sensação de insegurança na sociedade. Uma ideia que pode resolver muitos problemas. Que o menor venha para uma casa de recuperação dos moldes da PAC, muito mais humanizado. Itaúna, no centro-oeste do estado, tem o que comemorar. Enquanto os índices de criminalidade crescem no estado, a cidade registrou queda nos crimes violentos. Afonso é uma das vítimas da criminalidade em Itaúna. Duro ver isso. Eu fui ameaçado. Eu estava saindo de um banco, a pessoa cismou que eu tinha sacado um dinheiro. Tinha, mas nem tanto era assim. E aqui no centro da cidade, um quarteirão daqui, a pessoa me ameaçou com um revólver. Eram dois, um na moto e outro me apontou a arma. O caso dele não seria tão curioso se ele não fosse o vice-presidente do Conselho de Segurança Pública. Uma prova que ninguém está imune à criminalidade. 22 de março de 2014. Um crime que chocou Itaúna. A balconista Gabriela Oliveira, de 16 anos, foi morta durante um assalto, mesmo sem reagir e fazer tudo o que os bandidos tinham pedido. A polícia deu uma resposta rápida e prendeu os suspeitos dois dias após o crime. Mesmo com o efetivo abaixo do ideal, a polícia civil tem aumentado o número de operações na cidade. Bem pouco tempo atrás, no passado, nós tínhamos 25 agências de polícia. Hoje nós temos um inspetor e mais 10. 10 policiais que estão valendo cada um por dois. Eles estão fazendo investigações, eles estão procurando investigar esses crimes mais violentos e dando uma resposta efetiva para a sociedade. Os números do primeiro semestre de 2015 já são melhores do que o mesmo período do ano passado. Houve uma queda no número de roubos, homicídios e tentativas de assassinato. Mas uma nova situação tem causado problemas para a polícia. A disseminação de notícias falsas. Que muitas das vezes informações que são veiculadas sem a confirmação dessa fonte, sem ter a certeza que aquilo ali é verdade, se aconteceu mesmo aqui na região, ou aconteceu em algum local distante, ou ainda que isso às vezes nem é verdade, A multiplicação dessas informações tem proporcionado uma sensação de insegurança na sociedade. No combate ao crime, sete câmeras de segurança foram instaladas em vários pontos de Itaúna. Outras 12 seriam instaladas, mas o projeto está atrasado. Um pouco devido à crise, também a gente depende de uma parceria público-privada. Estamos assim aguardando concretizar a assinatura desse convênio definitivo para a instalação dessas novas câmeras aqui na cidade. Outro problema neste enfrentamento da criminalidade é a quantidade de ocorrências envolvendo menores na cidade. Eles não respeitam as próprias autoridades. Eles se acham intocáveis. Eles podem literalmente fazer o que eles quiserem. Isso é que é revoltante. Onde hoje há apenas um monte de terra, está a maior esperança de reabilitação de adolescentes infratores de Itaúna. Aqui neste terreno, será construída a primeira APAC juvenil do Brasil. O local terá capacidade para 60 jovens. Aqui eles vão poder estudar, trabalhar, ter a oportunidade de começar uma nova vida, longe da criminalidade. Por que não conciliar o método APAC, que é difundido e bem conhecido no Brasil, com o estatuto da criança e da juventude? Então, a criação da APAC inicialmente foi de quê? Juntar legalmente esses dois documentos, fazer um projeto, para quê? Que o menor venha para uma casa de recuperação dos moldes da APAC. Muito mais humanizado, baseado no quê? Na família, na fé, no trabalho e na educação. Protegido pelo anonimato, está o dono de um supermercado em Itaúna. Ele comemora as iniciativas do combate ao crime, mas sabe que a segurança também é responsabilidade dele. Nesse horário agora, como escurece mais cedo, a gente está fechando mais cedo. Não ficar aparecendo dinheiro no caixa. Tomar várias atitudes nesse que dificulta os bandidos.